Este medicamento pode ser usado para náusea e vômito? Quando o paciente apresenta alergia, este medicamento pode ser indicado? Sim! Como realizar os cuidados deste paciente que está sendo tratado com este medicamento? Se você está chegando agora neste canal e gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e fique até o final deste vídeo para você entender melhor sobre a hidroxizina. O nome comercial da hidroxizina. Como todo medicamento tem o nome comercial e o nome genérico. Vou citar aqui para vocês os principais nomes comerciais da hidroxizina, como no caso hidroxizine, plurizine e também este medicamento está disponível em associações com outros medicamentos. Estes são os principais nomes comerciais da hidroxizina. A apresentação da hidroxizina. Este medicamento temos na forma de comprimido, cápsula e frasco. Na forma de comprimido, temos no mercado de 10mg e 25mg. Na forma de cápsula, temos de 25mg. Outra forma de apresentação deste medicamento é na forma de frasco de 120ml com uma concentração de 2mg por ml. Temos frasco também na forma de apresentação de 100ml com uma concentração de 10mg por 5ml. Essas são as principais formas de apresentação da hidroxizina. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da hidroxizina. Este medicamento atua como um depressor do sistema nervoso central a nível cortical. Neste caso, refere-se à diminuição da atividade cerebral, ou seja, deprime o seu funcionamento, fazendo com que as pessoas fiquem desligadas, devagar, desinteressadas pelas coisas. Outro mecanismo de ação deste medicamento é que este medicamento apresenta também efeitos anticoleidéticos que bloqueiam a ação da acetilcolina. A acetilcolina é um mensageiro químico, ou seja, um neurotransmissor liberado por uma célula nervosa que transmite um sinal a uma célula nervosa vizinha, ou a uma célula situada em um músculo ou uma glândula. Outro mecanismo de ação deste medicamento é o efeito antihistamínico que bloqueia uma substância, que nós chamamos de histamina, que atua em processos alérgicos. O antihistamínico é um medicamento que busca inibir a ação da histamina. Este último é o mediador químico secretado pelo corpo, especialmente no caso de reações alérgicas. Outra propriedade que chama bastante atenção é o efeito antihistamínico destinado a promover o alívio dos sintomas que estão relacionados à náusea, que nós chamamos de enjoo, êmese, que nós chamamos de vômito. De preferência, devem ser administrados este medicamento cerca de 30 minutos antes da refeição para se evitar os sintomas associados à ingestão de alimento. Além disso, os efeitos terapêuticos da hidroxizina são sedação, alívio da ansiedade, diminuição da náusea e vômito e dos sintomas alérgicos associados com a liberação da histamina, como no caso o prurido. Além disso, este medicamento é usado como cloridrato. Esses são os principais mecanismos de ação da hidroxizina. A farmacocinética da hidroxizina. Esse medicamento é administrado por via oral, sendo que ele é bem absorvido por esta via. E o início da ação desse medicamento vai acontecer de 15 minutos a 30 minutos. E o efeito máximo após sua administração vai acontecer de 2 horas a 4 horas. Você pode estar se perguntando qual a duração do efeito desse medicamento. É de 4 a 6 horas. Você pode se perguntar também aonde ele vai ser metabolizado. Esse medicamento vai ser metabolizado a nível hepático, ou seja, esse medicamento vai ser metabolizado no fígado. E sendo que a eliminação desse medicamento vai acontecer pelas fezes e pela bile. Sendo que o meia-vida desse medicamento vai acontecer em aproximadamente 3 horas. Essas são as principais farmacocinétricas da hidroxizina. As indicações da hidroxizina. Esse medicamento está indicado para urticária, eczema, prurido, angioedema, conjuntivite, rinite, coriza, picadas de inseto, náusea e vômito. No caso das indicações da hosticária, eczema e prurido, são reações que vão acontecer a nível da pele. E no caso da conjuntivite, são irritações que vão acontecer na conjuntiva, ou seja, a nível do globo ocular. E a rinite são irritações que vão acontecer nas vias aéreas superiores. A mesma coisa vai acontecer com a coriza. Quando o paciente apresenta a coriza, são irritações que acontecem nas vias aéreas superiores desse paciente. No caso da picada de inseto, quando o paciente é picado pelo inseto, vai apresentar ali na superfície da pele, reações alérgicas, que é vermelhidão e edema. Então, nesse caso também, a hidroxizina está indicada para esse tratamento. Outra indicação da hidroxizina, que nós citamos anteriormente, é quando o paciente apresenta náusea e vômito. A hidroxizina, nesse caso, pode ser indicada. Então, essas são as principais indicações da hidroxizina. As contraindicações da hidroxizina. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a esse medicamento. Ou seja, aquele paciente que tomou a hidroxizina e apresentou algum tipo de hipersensibilidade. Alguns pacientes podem vir a apresentar urticaria e race. Em consequência, o quê? Das reações a esse medicamento. Outra contraindicação desse medicamento é, no caso, o choque, que é um quadro clínico com risco de vida, em que o fluxo sanguíneo é bastante baixo, diminuindo, assim, o fornecimento de oxigênio para alguns órgãos, como, no caso, a mastocefase. Como, no caso, o choque, ele é bastante grave, quando ele acontece, ele pode vir causar, sim, em algumas situações, a morte do paciente. Outra contraindicação desse medicamento é, no caso, o coma, crise asmática e também síndrome de Heier. O que é síndrome de Heier? É uma condição aguda que atinge o cérebro e o fígado, e cujos grupos de risco são crianças, adolescentes e jovens adultos até 20 anos. Esta doença pode ocorrer, também, em consequência de uma infecção viral. Outra contraindicação desse medicamento é, no caso, de pacientes que estão no período de gestação. Então, só repetindo e fixando aqui para vocês. As principais contraindicações desse medicamento é quando o paciente tem hipersensibilidade, teve choque, paciente que já esteve em coma, paciente que tem crise asmática, paciente que tem síndrome de Heier, ou também em pacientes que estão no período de gestação, está contraindicado tomar a hidroxizina. Essas são as principais contraindicações da hidroxizina. As reações adversas da hidroxizina. A nível dermatológico, esse paciente pode ter rubor. Ou seja, a nível da pele, esse paciente pode apresentar vermelhidão na pele. E a nível gastrointestinal, esse paciente pode vir apresentar boca seca, gosto amargo, constipação e náusea. E a nível genturinário, esse paciente pode vir se queixar de retenção urinária. Ou seja, ele não consegue urinar, em consequência do efeito do medicamento. E a nível do sistema respiratório, esse paciente pode vir apresentar respiração ofegante. Atenção, a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir apresentar sonolência, agitação, ataxia, tontura, cefaleia e fraqueza. Então, muita atenção para o paciente. Vamos evitar se dirigir carro e moto. E também outras atividades que requeram estado de alerta. Essas são as principais reações adversas da hidroxizina. As interações medicamentosas da hidroxizina. Este medicamento, quando interage com anticolinérgicos, como no caso, antihistamínicos, antidepressivos, atropina, disopiramida, fenotiazidas, aloperidol e quinidina, que são anticolinérgicos, pode vir acontecer efeitos anticolinérgicos aditivos. No caso, quando esse medicamento interage com depressores do sistema nervoso central, como no caso, álcool, antihistamínico, antidepressivos, opióides, sedativos e também hipnóticos, pode vir acontecer depressão do sistema nervoso central aditivo. Essas são as principais interações medicamentosas da hidroxizina. Agora que você conhece todas as principais características da hidroxizina, nós vamos abordar agora os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com pacientes que está sendo tratado com hidroxizina? O primeiro cuidado de enfermagem instrua o paciente a tomar a medicação conforme é recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. Oriente e informe ao paciente se a primeira dose for esquecida, ela deverá ser administrada tão logo que possível, exceto quanto no mesmo horário da próxima dose. As doses esquecidas não devem ser dobradas. Oriente ao paciente que a medicação não deve ser usada durante a gestação. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se esta paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende também ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguro adequados durante a terapia. Informe ao paciente as contraindicações e precauções desse medicamento, como também as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento, em que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Como esse medicamento causa boca seca, orientar o paciente a realizar enxagos orais frequentes. Boa higiene oral, usar goma de mascar ou balas sem açúcar podem, assim, minimizar esses efeitos. Diante da persistência desses sintomas em um tempo acima de duas semanas, o paciente deverá consultar, assim, um dentista. Como esse medicamento pode vir causar tontura ou sonolência, recomende que o paciente evite dirigir ou realize outras atividades que requeram estado de alerta, até que a resposta a este medicamento seja bem conhecida. Oriente e recomende ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante de outros depressores do sistema nervoso central, como também de qualquer outra droga ou medicação sem o conhecimento do médico durante a terapia. Ao administrar esse medicamento, avaliar o paciente se ele apresenta ansiedade, avaliar o estado mental desse paciente, o humor e o comportamento desse paciente. Se o paciente estiver apresentando náusea e vômito, avalie o grau da náusea e a frequência do volume do vômito. Se o paciente estiver apresentando prurido, avalie o grau e as características da área envolvida. Se no caso houver necessidade para avaliar medidas de segurança desse paciente, avalie sedação profunda desse paciente e conforme necessário, estabeleça medidas de segurança, como no caso, grade lateral da cama, suspensa, cama em posição baixa, campainha ao alcance do paciente e supervisão durante a deambulação e o transporte desse paciente. No caso de exames laboratoriais, este medicamento pode vir causar resultados falsos negativos nos testes de curtirreação com extrato de alergênicos. Recomendo-se, assim, suspender o uso desse medicamento pelo menos durante 72 horas da realização desse teste. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a hidroxizina. Se você está chegando agora no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, tchau, tchau!